É o DJ L.A. tá ostentando o beat, porra Esse é o DJ Colombo, o brabo na produção E o DJ L.A. tá ostentando o beat, porra Trepa na ponta da pica, trepa na ponta do pau Trepa na ponta da pica, na porra do paracau Esse é o DJ Colombo, vai trepando na moral Esse é o DJ L.A. vai trepando na moral DJ Colombo, tá bruxo no baile, caspira e a elito mutua Pega o refrão, sua filha da puta Desce gostoso, desce essa puta É o DJ L.A. tá ostentando o beat, porra É o DJ L.A. tá ostentando o beat, porra É o DJ L.A. tá ostentando o beat, porra É o DJ L.A. tá ostentando o beat, porra É o DJ Colombo, tá bruxo no baile, caspira e a elito mutua É o DJ L.A. tá ostentando o beat, porra É o DJ L.A. tá ostentando o beat, porra Obrigado.